Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que hora vai chegar Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Eu recebo uma ligação Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Bregando Caster Uma tonelada de sofrência E a mulher diz que eu tô botando gaia